Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Isolados na Cozinha, eu sou o Marcelo e hoje é dia de pão, pão fácil e prático de fazer, não precisa de solo, é um pão de 10 dobras, vamos aprender? Então pessoal, para essa receita você vai precisar de meio kg de farinha de trigo sem fermento, 350 ml de água temperatura ambiente, 5 gramas de fermento biológico seco, se quiser usar o fresco tem que multiplicar por 3, e meia colher de sopa de sal, então pessoal aqui já está toda a farinha, 500 gramas de farinha, eu vou pegar o fermento, vou colocar ele todo aqui também, para onde fica, vou colocar o sol do outro lado aqui, e água na temperatura ambiente, e vou misturar, misturar para incorporar toda essa água na farinha, agora é hora de mão na massa, só para misturar mesmo, não sobrar nenhuma farinha, então pessoal, depois de agregar todos os ingredientes, a farinha, o fermento, o sal e a água, chegou nesse ponto aqui, misturado com a mão, a hora daqui nós vamos deixar descansar coberto com pano, por uns 10 minutos, para ela começar a fermentar, depois a gente volta para fazer as dobras, deixa no lugar mais quente que você tiver na sua cara. Então pessoal, passado os 20 minutos da primeira fermentação, agora nós vamos começar a primeira etapa de 4, de 10 dobras, ou seja, vou dobrar 10 vezes, descansa 10, volta, dobra 10 vezes, descansa mais 10, até fazer 4 vezes isso aqui. Vamos lá, com a mão úmida, para não colar a massa, vamos começar a dobrar a massa, puxa, aperta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, pronto, agora vou cobrir, levar de novo, para esperar mais 10 minutos, levar dentro do forno desligado, que é o lugar mais quente aqui de casa, coberto e esperar mais 10 minutos, eu volto para mostrar a próxima etapa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto